A Bíblia registra que o mundo foi criado pela Palavra de Deus, e mais ainda, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Será que ainda resta alguma dúvida sobre a importância da comunicação neste mundo? Louvamos a Deus pela sua vida, assim como somos gratos a você por se juntar a nós na sublime tarefa de comunicar o Verbo vivo entre os homens. Jesus Cristo, esperança nossa Feliz Natal e próspero 2012 são os votos da família Rema de Comunicação, onde você lê, ouve e assiste tudo sobre o Verbo Divino.